Bebendo um café pra aguentar governar esse Brasilzão E aí galera, como é que vocês estão? Suave? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa seriezinha maravilhosa de Geopolítico Simulator 4 Aqui com o nosso Brasilzão e bem meus queridos, vamos lá Seguinte, muita gente me deu dica aí falando, né, do esquema de energia Pra eu tomar cuidado com usina nuclear também, né, que eu falei pra vocês que eu ia construir e tal É o seguinte galera, de fato, pra você ter usinas nucleares no jogo, você precisa ter um exército decente Porque numa guerra, por exemplo, se algum país taca bomba na sua usina nuclear, ela explode Dá merda, tá? Isso aqui no jogo acontece Então, enfim, eu pretendo investir bastante no exército, inclusive talvez nesse mesmo episódio, tá? A gente vai dar uma reformulada aí E esse episódio também eu vou fazer uma votação que, apesar de eu já meio que prever como é que vai ser o resultado dela Eu tô afim, vai, que eu me surpreendo, eu tô afim de ver, né, isso aí do meu público Que é a votação em relação à censura, mas não censura habitual, né, ou censura governamental, tá? Eu tô falando da censura cultural, aí você me diz, o que que é isso? Por exemplo, é meio que um senso comum do planeta, né, da sociedade quase do planeta inteiro De que violência, pornografia, esses tipos de coisas não devem ser vistos por pessoas menores de idade, né? Cada país, inclusive, tem sua faixa etária, né, de nudez ali permitida e tudo mais Pornografia, tá uma porrada de coisa Isso muda de país pra país, mas é meio que uma concepção geral, né, do ser humano praticamente hoje em dia Mas aí eu te pergunto, o Estado, ele deve decidir o que você deve ou não assistir? Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto Porque, querendo ou não, a gente entra nisso, né? Porque, apesar do Estado ter uma lei, né, algo dos tipos, as regulamentações dele O pai, ele, mano, independente de ter regulação ou não O pai ali, a família da pessoa, pode decidir se ele vai ver ou não isso, tá ligado? Só que, além disso, além da vontade da cultural, né, e das famílias Tem a lei, né, a regulamentação Então eu tô falando da regulamentação, ok? Você acha que deve existir isso? Eu não tô falando que eu vou liberar ou não Eu tô fazendo aqui a primeira votação Que provavelmente eu não vou, talvez, executar ela aqui Em relação à violência, ok? E em relação ao erotismo Vocês podem ver que elas são censuradas para menores E que, no caso, vocês devem manter isso Isso deve existir de fato Só tô curioso, apesar de que eu já sei qual provavelmente vai ser a resposta Não sei, pode ser que eu fique surpreso Enfim, tá? Vamos lá Seguinte A gente tem que, agora, esperar nesse episódio Para as usinas ficarem prontas Inclusive, para quem não sabe onde volta, tem a anuizinha em cima Sempre bom falar, né? Tem gente que vem chegando e não sabe ainda como é que funciona Mas, enfim O meu objetivo aqui é continuar investindo pesado no saneamento Ok A gente já tá fazendo isso A quantidade de casas insalubres tá reduzindo drasticamente Inclusive, vocês podem ver que o jogo tem um bug Tá? Que, basicamente, todos os países do planeta, depois do primeiro ano de jogo Eles zeram as habitações insalubres Opa! Tá tendo coisa aqui Hum, Praise the Sun Essa aqui é uma sonda que a gente vai lançar lá no sol Uma sonda solar Eu lembro dessa parada Vamos lá Vai dar certo? É lá, esse aqui vai dar certo Geralmente, o lançamento até hoje não deu nenhum problema Deu problema lá no lobo-guará, deu problema lá no robô, né? No último episódio Mas, enfim, a gente remarcou de novo para fazer e tal Mas, enfim, né? Lá vamos, lá vamos, né? Galera, é o seguinte Eu vou tentar agora, tá? Fazer um negócio que eu tentei fazer antes E que eu vou tentar fazer de novo Tá? Que é construir um trem-bala, ok? Por quê? Porque na vez que eu construí o trem-bala aqui Conectando o Foz do Iguaçu Até a Assunção Muita gente falou Cara, eles não aceitaram Porque sua rede de trem era muito pequena e tal Blá, 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 enfim N coisas, né? Então eu vou tentar construir duas linhas de trem-bala aqui, tá? Conectando A Foz do Iguaçu E a Cassidade Fronteirista Até o Paraguai Com a permissão E outra coisa Eu vou custear toda a obra, tá? Apesar da obra beneficiar muito mais o Paraguai do que eu Como ele tá numa união monetária e de comércio comigo Vocês já entenderam qual que é a jogada, né? Os países do nosso blocão monetário e econômico E no bem A gente vai bem, tá? Esse é fato Esse é a concepção geral Então, enfim A gente vai tentar fazer isso aí, né? A gente vai tentar financiar uma obra lá no Paraguai De novo, tá? De novo Porque eu já tentei Então, a primeira coisa que eu vou fazer é construir um trem-bala direto De Foz do Iguaçu até Assunção É uma obra cara, certo? É uma obra cara Eu vou financiar tudo Então eu vou pagar aqui do meu bolso 5 bilhões e 520 milhões É muita grana Mas vou tentar fazer, tá? E não só essa Eu vou tentar fazer uma outra, tá? O foda é que não tem como construir rodovia, né? É entre dois países É só o trem Isso é meio bizarro, né? Podia ter como financiar uma obra de uma rodovia, né, mano? Mas beleza, né? Trem até mais eficiente Vamos construir aqui, então Foz do Iguaçu Até Salto de Oga... De Oga... Gaia... Gaíra Esse negócio aqui, né? Essa cidadezinha que fica logo do lado Essa aqui, por outro lado, já é bem... É bem baixo o preço É 1 bilhão e 100 milhões Tudo bem que não é minimamente baixo Mas é baixo Não é uma cidade que vai compensar Porque ela é pequena Mas por que eu tô fazendo essas duas obras? Pra ver se as duas vão ser rejeitadas Só se uma delas vão ser rejeitadas Enfim, né? Pra ver o que vai acontecer Porque muita gente falou que a distância era grande E por isso elas não estavam aceitando e tal Então a gente vai ver se de fato a distância Influencia na decisão Na construção, né? Da obra Pode ser que influencie de fato, tá? Não sei Pode ser que influencie Pode sim É dia da música Muito bom Vamos lá É uma... É um evento cultural Inclusive vamos dar uma olhada de novo No meu setor turístico Pra ver se ele tá crescendo E como é que ele tá Bem, o setor turístico, mano Ele meio que deu uma estagnada, né? É, eu realmente acho, galera Que tipo assim O nosso setor turístico Ele já tá chegando meio que no limite Tá ligado? A gente já melhorou boa parte da infraestrutura Que tinha pra melhorar A gente já fez a maioria dos eventos internacionais E tudo mais Que tinha pra fazer É... Ele já tá começando a chegar no limite Ainda tem investimento pra fazer Se eu quiser dar subsídio Eu posso, inclusive Mas, enfim Ele já tá começando a beirar ali o limite Eu não sei se ele vai conseguir chegar Nos 10% que eu queria, né? Do turismo mundial Mas nos 5% a gente chega Com certeza Enfim De qualquer forma O meu objetivo aqui agora Não é nem incentivar a economia Nem nada do tipo Até porque eu quero que a inflação desça Certo? Tá descendo bem, inclusive Mas eu quero que desça mais Eu quero que, mano Vai baixo melhor, tá? Que a gente passou um período aqui De uns 2, 3 anos Com inflação acima de 10% Que é bizarro Então, enfim Vamos ver o que vai rolar Vamos ver o que vai rolar Com isso aqui do Paraguai Aparentemente Tá de boa É a rede de negócio Ó Assunção Projeto Recusado Aí, ó Para as ações das discussões Considera a rede de transporte De transporte suficiente Ah, tá Então é tipo assim O Paraguai virou e falou Ó A gente não precisa mais de trem Por quê? Porque a gente já tem Uma rede de infraestrutura muito boa Tá? Foda-se Beleza, né? O cara tá recusando investimentos E a outra também Então, tipo assim O Paraguai tá cagando Essa é real O Paraguai tá cagando Eles não querem investimento De infraestrutura, né? Eles acham que eles já tem o suficiente Então, beleza, né? Beleza Quem sou eu Pra julgar a situação deles, né, mano? Beleza Os caras tão recusando A obra paga, tá? Por mim Totalmente Beleza, né? Não sei quem é um louco Que faria Não, tudo bem que ainda tem A manutenção da obra É, a manutenção em consideração Talvez seja inteligente Recusar Porque a manutenção De um trem bala Não é tão barato, né? Então, enfim, galera Eu vou cortar o vídeo agora Vou esperar um pouco aqui Minha inflação abaixar um pouco Até mais ou menos abril Mais ou menos, né? Que vai ser a auditoria de dívida Vou esperar também As minhas primeiras usinas eólicas Começarem a ficar prontas Que inclusive não vai demorar muito E vamos ver se isso vai dar certo, tá? Vamos ver se isso aí Vai conseguir me salvar Dessa crise de energia Que tá absurda E tá crescendo, tá? Tá ficando pior Porque o consumo de energia Só tá aumentando mais rápido Vocês podem observar pela curva, né? Vamos ver, cara Estava eu aqui esperando, tá? Estava eu aqui esperando Tudo ficar pronto e tal Passou só alguns dias E a gente liberou Uma nova tecnologia Sistema biônico De implantes externos Eu nem sei o que é isso, tá? A gente tá começando A liberar umas tecnologias Bem bizarras, tá? Tecnologias tipo assim Futurísticas mesmo, ok? Senhor presidente Nossos laboratórios Acabaram de aperfeiçoar O primeiro sistema biônico Do país Implantes hemisféricos externos De captura de ondas cerebrais E que são capazes De transmiti-los A um receptor eletrônico A uma distância De vários metros Resumindo Uma maquininha que consegue Ler as suas ondas cerebrais Ler o seu cérebro E transmitir Da hora Quando um simples dispositivo Está equipado com os receptores É possível controlar Com o pensamento Olha que bizarro, mano Ou seja Você consegue controlar Uma coisa com o pensamento Imagina você dirigindo Com o pensamento Isso daria uma merda gigante Você tá lá de boa Você distrai Você morre Nós fomos os primeiros A fazer essa descoberta Eu vou patentear Pra minha indústria Usar isso, tá? Eu não sei nem aonde A gente vai usar Essa pesquisa Pra falar a verdade, tá? Inclusive Eu não sei se você sabe Eu já mostrei algumas vezes Na verdade Mas tem como você olhar isso, né? É, moleca Como é, não? Moleca contra calvície, mano Moleca contra calvície Qual que é o setor Que é beneficiado com isso? Não sei Não sei mesmo Mas... Ah, tá Mostrei aqui, na verdade É aqui que estão os esqueminhas Que, ó Achei É... Aparentemente Ela permite a gente melhorar aqui Os setores de Segurança cibernética E técnicas de informação Indústria No geral, aparentemente E medicina e genética Tá Beleza Basicamente Quase toda a minha economia Se for pensar Não é só a parte primária Que não Ok, né? Beleza Inclusive No número de Descobertas, galera Eu acabei de ver aqui A gente tá com 54 descobertas O que é mais do que Muito mais que os Estados Unidos A gente é o país Com o maior número De descobertas do planeta Até porque a gente roubou As tecnologias dos Estados Unidos Então, enfim A gente tá bem na frente Vamos esperar agora Pra ver se a gente consegue Sair da crise de energia Ok, galera Voltamos aqui Dia 21 de março Não foi ainda em abril A gente ainda não teve a editoria Daqui a alguns dias vai ter Porque nosso programa espacial Do Marcos Pontes Jr. Vai ser lançado Pra quem aí não acompanhou Foi um dos primeiros programas Que a gente fez Pra mandar um astronauta brasileiro Pra morar durante um longo período Na ISS, né? Na Estação Internacional lá E tal, espacial E... Ó, só pra garantir Minha originalidade O nome Marcos Pontes Jr. Foi antes do Marcos Pontes Ser indicado como Ministro da Ciência e Tecnologia Tá? Foi antes Enfim A gente vai mandar ele pra lá então Beleza Vamos lá assistir o lançamento E... Também dar os resultados Do processo lá, né? Da construção das 200 eólicas Que já adiantando Foi um sucesso Não estamos mais na crise De energia, tá? As pessoas perguntam Mano, como assim não tá mais? É, pois é, mano Foi tipo, muito maior Do que eu esperava Minha produção de energia eólica Cara, energia eólica no Brasil Quem tá achando o Fandegari? Energia eólica no Brasil É um negócio muito absurdo, galera Tipo, é muito absurdo Tá ligado? Velho, eu passo... Mano, eu consegui aumentar Minha produção Tipo, sei lá, mano Mais de 400 terawatts Só com usina eólica, tá ligado? Gastando muito pouco, inclusive Pra vocês terem noção 67% da minha matriz energética É usina eólica A Dilma tá orgulhosa de mim, tá? Tá orgulhosa, cara 22% é hídrica Que no caso seria a hidrelétrica, né? Que é a matriz principal Hoje em dia do Brasil Mesmo na vida real E desperdício de governo Aqui, ó A ministra do turismo Hum... Vou lá dar um... Puxar a orelha 5.3% nuclear E... 4% fóssil Além de 3.2% de biomassa e tal E pouquinho solar Então, bem No geral, a minha matriz energética É absurdamente limpa, né? Não tem nem como falar Que não é sustentável Essa bodega que é muito sustentável Tá, a ministra do turismo Tá fazendo merda De vez em quando De vez em quando eu não dou muita atenção, galera Pra esses negócios Tipo assim Ah, não sei o que O ministro tá fazendo tal coisa Tal coisa, tal coisa, tal coisa Existe corrupção No jogo existe Mas isso já afeta muito pouco, tá? Afeta muito pouco mesmo, ok? É tipo... É praticamente imperceptível É mais, na verdade A chance de um... De um ministro corrupto Alguém corrupto Da merda É mais pelo fato dele Ser pego fazendo corrupção E dar um escândalo de corrupção Do seu partido Do que necessariamente O orçamento mesmo, né? E tudo mais Se você não tem dinheiro e tal É mais por isso Na real É uma questão moral também, né? Tem que acabar com a corrupção, pô Nem o demônio acabou, não é mesmo? E outra coisa A gente ainda continua combatendo aqui As favelas, né? Digamos assim Eu tô falando favela Mas não é favela, tá? É qualquer região que não tenha Saneamento básico Tem favela que tem, cara Né? Na verdade Se você for pensar As favelas têm muito mais condição De saneamento Do que o interior, por exemplo De muito estado do Nordeste, né? Enfim É só uma maneira de falar Mas é o saneamento básico De uma forma geral Tá, dizer que ela é encantadora E tudo mais Vou animar ela E eu vou falar pra ela Andar na linha Aí a Virô falou Claro, li sua mensagem alta E claro Pois é, senhora Se você não andar na linha Você tá fudido, tá? É simples assim E obviamente Depois de construir Essas usinas eólicas E tudo mais O meu crescimento Subiu pra caramba, tá? Você pode observar aqui Que a energia eólica Acabou subindo Alguns rankings Aqui não subiu tanto Quanto eu imaginava Mas subiu bastante E o meu superávit Não foi tão grande Quanto eu imaginava Foi de 56.6 bilhões, né? Estranho Estranho Já que o meu superávit Ela reduziu Ela reduziu bastante Agora não tá reduzindo mais Porque o crescimento subiu E pra ser sincero Em 8% Um crescimento de inflação De 8% Com aquele crescimento Que a gente tá Tá ótimo, tá? Tá maravilhoso Tá, aqui eu vou mandar Um bilhão aqui mesmo Pra ajudar lá Cara, tá tendo muito desastre Desmatamento Queimada A bodega toda Que você imagina Que pode acontecer De ruim Acontece, cara É incrível 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 E outra coisa também Muita gente Falou comigo Kratos Melhora A tecnologia de formação Acesso a rede E tal Cara Eu quero muito melhorar isso Mas aí entra uma questão Fudida Crescimento Não tem como, galera Não tem como Tudo vai bater no crescimento No entrave do crescimento Tá ligado? Eu vou fazer o seguinte Nesse ano Eu não deixei Eu não fiz nenhuma meta De crescimento Eu não falei que eu ia deixar Em nenhum lugar Eu vou meio que ignorar ela De acordo com que o meu crescimento For subir Não vou subir nos juros Também lá Do negócio lá Tá ligado? Os juros da nossa União Monetária Eu não tô nem aí Pra quem faz parte Da União Monetária Pelo que eu observei Inclusive Os juros da União Monetária Não interferem na quantidade De países que vão entrar Na União Monetária Porque, mano A Argentina quebrada Entrou mesmo Com juros absurdos lá O Paraguai entrou Colômbia Todo mundo Com um monte Com a saúde fiscal Muito boa Entrou mesmo assim Com juros altos Então eu acho Que isso não vai influenciar não Eu acho que influencia mais A minha relação com os países E não os juros dela Então, bom Apesar dos juros também Vale a pena lembrar Que é uma moeda Muito mais valorizada Então Tem esse contraponto Tem esse contraponto E aí Vou ter que esperar? É Vou ter que esperar Tá Esperei só alguns dias aqui Para liberar a minha mão de obra Da construção de saneamento Que eu estava fazendo E a gente vai investir então Deixa eu ver Quanto de dinheiro eu tenho aqui Eu tenho 130 bilhões Eu vou investir 100 bilhões Tá Em tecnologia de informação Eu quero botar o Brasil No top 5 de países Com melhor qualidade Com a maior qualidade De conexão do mundo Se você vier aqui E olhar Né Na Cadê? Cadê? Equipamento de comunicações Velocidade média De negócio A gente está Em oitavo lugar A gente é um dos maiores Do mundo A velocidade média De nossa conexão É 37 megas É absurdo Tá ligado? Mas se você for comparar Com o primeiro lugar Que é o Catar A gente está muito atrás E o Catar é 115 megas Né O quinto lugar É a Bulgária Com 48.1 Nunca na frente Né Enfim Eu acho que a gente Consegue pegar Até a Letônia Mas o Catar Ali com 115 megas É absurdo Mas nós vamos tentar Então vamos lá Vamos vir aqui na mídia Ok Muita gente falou Para eu dissipar Bem aqui A parte de Móvel 4G O esquema é o seguinte Galera Quanto mais avançada Uma tecnologia Quanto mais dissipada A tecnologia está No seu país Mais cara É para você Subir ela 1% da tecnologia De 4G Para eu subir De 57 para 58 Custa 15 bilhões Enquanto a fibra ótica Que é só 21% Para subir 1% Custa menos de 8 bilhões Tá vendo Quase metade do preço É metade do preço Né Então Tem essa discrepância Aí mano Então eu acho que é legal A gente ir evoluindo Aos pouquinhos Né Um monte de coisa Então eu vou evoluir aqui Eu vou gastar 82 bilhões Aqui com 4G Subir para 62% Da população Beleza E eu vou gastar Mais uns 20 e poucos Bilhões aqui Com banda larga Nem vou mexer Na fibra ótica Vou mexer com a banda larga Mesmo Tá 2% É caro É caro mesmo Galera 2% Vocês viram Tanto de bilhão É muito bilhão Galera É bilhão demais Tá ligado Só que isso tudo Afeta o crescimento Do país Vocês vão ver O crescimento Meu está 7% Vai para 10% Agora E enfim Obviamente O meu PIB Vai respondendo Muito bem A esse incentivo Absurdo Eu vou falar A verdade Para vocês Eu acho Que a gente vai Passar os Estados Unidos Na parte econômica No poder econômico Muito mais rápido Que eu imaginava Muito mais rápido Que eu imaginava De verdade Se a gente for olhar Aqui As comparações De poder econômico Cara A gente não está Tão atrás Assim não A gente está Com mais da metade Já do PIB Dos Estados Unidos E sem contar Que o nosso crescimento Está se mantendo Ou seja Se a gente quer 7% Hoje Nesse ano O 7% Que eu crescer No ano que vem Vai ser bem maior Tá ligado É meio que Cumulativo É como se fosse Mesmo cálculo De juros compostos Sabe É juros em cima de juros Crescimento em cima de crescimento É basicamente isso Então É fácil de pegar Agora a China é difícil A China é complicado A China está crescendo muito Na verdade O crescimento da China Não é exorbitante Mas é justamente Esse composto Que eu estou falando O crescimento da China Aqui está na casa de 5% Que se for comparar Com a parte da vida real Ele não é tão grande assim Mas 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 Se você for comparar Que a China está crescendo Isso aqui Desde o início do jogo Ele está com um crescimento Se sustentável De 5% Desde o início do jogo Ou seja 10 anos de jogo Aqui quase Cara É muita coisa Tá ligado E sem contar A valorização do câmbio Com certeza está acontecendo Também Então É Mas se for observar O PIB per capita deles Eles ainda continuam muito ruim O PIB per capita da China Mano A China tem gente pra caramba Você tem um PIB per capita decente ali Você tem que engolir o PIB mundial inteiro Praticamente É complicado Mas enfim Então A gente está ali construindo As partes lá De De Negócio lá De Infraestrutura De conexão E tudo mais Melhorar o ping Melhorar o ping Para o povo E vamos ver Qual vai ser o efeito Disso na minha economia Para ser sincero Para vocês Eu acho que vai chegar Beirando os 10% Ok galera Aqui estamos nós E vai virar o mês agora Que vai ser a auditoria de dívida E Eu vou mostrar para vocês Como é que está a situação Aqui Tá O meu superávit aumentou Foi para 63 bilhões Muito bom Não foi recorde Mas foi muito bom Deu um dinheirinho da hora E o meu investimento lá Em tecnologia de formação Bem Resultou num crescimento bom Mas Mas Por que que Na verdade bateu aqui 8.20% Agora que reduziu para 7.73 Por que? Porque eu aumentei juros Eu aumentei juros Não estou nem aí Vou aumentar juros mesmo Meu juros aqui já está batendo O que? 33% Tá isso mesmo 33% Eu aumentei uns 2% Juros Não foi tanta coisa assim Na proporção Provavelmente os outros países Devem ter perdido um pouco De crescimento ou não Enfim Por que que eu aumentei? Porque mano A minha inflação começou a subir Vocês podem ter visto aqui Começou a subir E aí é obviamente que mano Se eu quero investir em alguma coisa Melhorar alguma coisa no meu país E vai gerar crescimento Eu vou ter que né Dar uma freada Algumas pessoas falaram Para aumentar a fiscalização Tá Não aumenta a frequência de fiscalização Não sei o que e tal Cara Eu não vou fazer isso Eu prefiro ou aumentar juros Que no caso Por que que aumentar juros É uma boa opção galera Porque quando você aumenta juros Você tá meio que retendo o crescimento Porque na hora que você diminui ele E esse crescimento que você reteu Ele volta Tá Ele volta É Do mesmo jeito também Quando você aumenta o salário mínimo Tá Você aumenta o salário mínimo Você pode até perder o crescimento Porém você ganha muito dinheiro Pro seu caixa O orçamento Por causa do imposto de renda O que acaba levando você A investir E conseguir recuperar Esse crescimento Que você perdeu no futuro Então tipo assim E aumentar juros E aumentar o salário mínimo São as melhores alternativas Para você conter inflação Aqui no jogo Tá No jogo Porque aí você consegue depois Se acontecer alguma crise Ou algo do tipo Revoltar esse crescimento Agora Você aumentar A frequência E repressão Né De fiscalização de impostos Não te gera mais receita Praticamente nenhuma Não te gera Bulhufas nenhuma E Retém o crescimento Tipo Estaguina Na verdade aumenta A sua receita Mas não é nada absurdo É Pelo menos as vezes Que eu já fiz Tá Então Enfim Outra coisa A gente já tá aqui programado Para lançar um programa espacial E uma coisa que é interessante Aqui É que eu Eu peguei 5 bilhões de empréstimos Com a França Porque eu fui fazer uma obra De saneamento básico Que eu não tinha dinheiro No 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 estoque Eu peguei emprestado Aqui 5 bilhões Mas mano Com um justo pequeno Não é nada Enfim né Contagem regressiva Esse aqui Programa espacial Pé Grande Foi um dos primeiros Que a gente fez também É o lançamento De uma sonda espacial Com capacidade de retorno Para a Terra Para Plutão Plutão Você não tá ouvindo errado E essa aqui É a missão Que provavelmente A gente vai encerrar a série E ela não vai ter acabado ainda Tá Por que Eu vou mostrar pra vocês Por que Porque na verdade Esse aqui demora Mano Vai demorar anos Tipo 12 Sei lá Quantos mil anos Tá ligado 22 anos Eu acho Pra terminar Então tipo É muita coisa Vai demorar pra caramba Olha Aparece aqui Não sabia que ia aparecer Que da hora Até onde dá pra ver Será que dá pra ver Até lá em cima Ah Depois de um certo ponto Ele some Pô da hora Sabia que dá pra ver Dali não Mas Enfim Então Acontece essa parada aí Certo Vamos dar uma olhada aqui Pra ver se Se dá pra gente ver O tempo Da Da missão Missão pé grande Aqui ó Missão pé grande Plá 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 Da lançamento Objetivo Aqui ó Objetivo completado Mano vai ser daqui Ah vai ser daqui Uns bons anos Na verdade né É É Menos de 10 anos Na verdade É 9 anos 9 anos Menos de 9 anos Na verdade Tipo Alguma coisa Em torno de 8 8 anos E uns meses Algo por aí Na verdade Praticamente 9 É Praticamente 9 anos Pra ser sincero Então ó Beleza Né Não é tão grande Quanto eu imaginei Mas indo assim Absurdamente grande Não Deixa de ser grande Pra caramba né Má beleza Má beleza E outra coisa Deixa eu dar uma olhada aqui É A Lobo Guará Velho Ela falhou né Mas mesmo assim Ela continua aqui Tá vendo É muito bizarro Porque o programa Ele continua lá né Só pra eu ver O meu fracasso Toda vez eu ficar falando Que merda eu fiz Enfim galera A gente ganhou mais um Um bocado bom de grana E Como eu lá vou Aumentando os juros E contendo o crescimento Com base nisso Eu acho que a gente Pode investir um pouco mais Em tecnologia de formação Tá Dá pra gente investir Ok Sem muito Sem muito caos Tá É Então vamos lá Agora eu vou investir um pouco Na parte de fibra ótica Porque os outros Estão muito caros Você viu né Vocês viram ali Como é que tá caro Vou investir aqui Uns 100 bilhões de novo Tá Nossa senhora Calma Vamos com calma aí Cara 103 bilhões Tá ótimo O resto eu deixo Pra infraestrutura De saneamento básico Deu pra aumentar 8% A quantidade de pessoas Com fibra ótica Que é bastante coisa Bastante coisa Vamos ser sinceros Se eu for botar Em números Absolutos Isso dá Milhões de gente Mesmo É coisa pra caramba E vamos investir Em saneamento básico Inclusive eu já tô Quase conseguindo Acabar Com o problema De saneamento básico Do nosso país O que é muito bom Muito bom Muito bom mesmo E outra coisa Vamos dar uma olhada Na velocidade média Eu não olhei Depois que eu Constrei as outras lá Na velocidade média A gente subiu Pra sétimo lugar Ou seja Uma oposição Quase nada Agora vai ser bem mais difícil Eu espero que com Esse investimento De freebrow Eu consiga subir Pelo menos pra sexto Mas vai ser bem complicado Mesmo Porque os investimentos Vão ficando muito caros Então a gente pega Primeiro lugar Por exemplo É um negócio Tipo assim Tem que ser investimento Na casa dos trilhão Tá ligado Pra gente chegar lá E é muito dinheiro Até pra mim Que tem um superávit absurdo É dinheiro pra caramba É dinheiro pra caramba Mas enfim Aos pouquinhos Ainda vai chegando lá Vamos ver o que vai rolar Aí agora Ok Estamos aqui agora Com mais um programa espacial Completo Que é o programa espacial Tamanduá Lançamento imidente Esse tamanduá Pra quem não sabe Pra quem não lembra Nossa Já foi lançado Já Sei lá Se já foi lançado Só sei que nem apareceu aqui Mas enfim Pra quem não sabe Ele é um programa Porque a gente mandou Um robô nos asteroides O anel de asteroides lá Pra ir e voltar Com a amostra Então beleza Tranquilo Tá indo Lá foi E o rua espacial O rua espacial Se eu não me engano É A missão tripulada Até Marte Tá A missão tripulada Até Marte Quase certeza Que é isso mesmo Tá Não Mentira Que tripulada É a missão Até Marte Na verdade Não é tripulada Não é tripulada Mas é a missão De exploração A Marte É um dos passos Inclusive Pra colonização Que a gente precisa Colonização de Marte É a mais ambiciosa Aqui né Querendo Que a gente vai entrar Agora de fato Na corrida Colonização de Marte Então As coisas lá Vão bem Tudo Paeirando Maravilhosamente Bem aqui Eu não sei se ainda Ficou pronta Minhas obras Ainda não Ficou pronta Minha febre óptica Cara Cadê minha internet De 500 mega Pô Cadê minha internet De um giga Japonesa Eu quero minha internet Eu quero minha internet Cadê minha internet Cara Tá demorando demais Então galera Acabei de construir Aqui a fibra óptica Tá Finalmente Acabou E mano Isso nem refletiu Tanto no meu crescimento Pra falar a verdade Continua ali No 7 pontos e poucos 7 pontos e tal Minha inflação Pelo menos agora Voltou a cair O que é bom Tá bom O crescimento Tá ali na parte Do 7% Tá ótimo E a minha verdade Conexão de fato Passou pra sexto lugar Passou mais uma posição E passou bastante Aumentou bastante Aumentou Nossa Comparação com o início No vídeo A gente aumentou Quase 10 megas A velocidade média Muito bom Em menos de um ano Pra pegar aqui agora O quarto Pra entrar em quarto lugar É rápido Porque os dois aqui Tão um pouco na minha frente Tão colados no outro Agora Lituânia Letônia e o Catar Aí é um pouco complicado Mas enfim galera Foi isso aí A gente por aqui Certo Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar o seu like Isso é muito importante Se inscrever no canal Devoar para os seus amigos Também que isso ajuda demais Aqui E dicas Conte as informações Deixem nos comentários E voltem em cima No izinho Tá É isso aí Muito obrigado Até a próxima Fui E aí Tchau